Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, NoCode. Meu nome é Caio Calderari, muito prazer se você é novo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um tutorial mão na massa, NoCode aqui, fazendo uma integração entre o Zapier, que é uma ferramenta de automações, e o Notion, que é uma ferramenta de textos, de documentos, e que tem vários recursos bem interessantes aí pra você também utilizar. Então a gente vai aprender como fazer a integração entre essas duas ferramentas pra gente poder fazer a conexão com uma terceira ferramenta e usar os dados do Notion através do Zapier e enviar eles pra uma outra ferramenta. No caso aqui, eu vou fazer um exemplo bem simples pra gente enviar uma informação que tá no nosso Notion pro LinkedIn e fazer um post no LinkedIn quando a gente atualizar o nosso arquivo dentro do Notion. Bom, vamos lá então pro Zapier aqui e pro Notion. Eu vou mostrar. Se você ainda não conhece tanto o Zapier como o Notion, vou deixar os links dessas ferramentas aqui embaixo na descrição do vídeo. Recomendo você conhecer essas ferramentas, são bem legais, bem importantes aí pro universo NoCode aí, né? E vão possibilitar você fazer várias integrações bem legais. E eu já fiz um vídeo anterior falando sobre uma integração com o Coda e o Zapier. O Coda seria um concorrente aí do Notion, então também mais uma opção pra você. Se você quiser assistir o vídeo, vai tá aparecendo aqui em algum lugar da tela pra você também acessar, beleza? Bom, então eu já tô aqui dentro da minha conta do Zapier criada. Inclusive, a gente pode ver aqui o nosso Zapier do vídeo anterior. E a gente vai criar um novo Zapier aqui do zero, tá? Então é só clicar aqui e a gente vai começar a nossa automação. Lembrando que o Zapier é uma ferramenta pra criar automações, né? E pra facilitar a integração entre duas ou mais ferramentas. Então ele vai servir como se fosse um robozinho, assim, automatizador, que vai fazer a integração, vai pegar os dados de uma ferramenta quando alguma coisa acontecer e vai enviar e fazer o envio dessas informações e popular esses dados pra uma outra ferramenta. Aqui, quando a gente começa, ele pergunta se eu quero criar um Zap customizado ou começar com um template, tá? Ele tem vários templates também de receitas e automações que você pode estar utilizando. No nosso caso aqui, a gente vai começar um do zero. Então eu vou abrir o editor. Ele vem aqui carregando com o primeiro passo sempre aberto. Eu vou dar um nome aqui, Notion Zapier, pra gente lembrar depois do que se trata essa automação. Lembrando que no plano gratuito você tem algumas restrições, a quantidade de automações que você pode ter ativas ao mesmo tempo é limitada, a quantidade de eventos que você também roda por mês também é limitada. Mas pro nosso exemplo aqui vai ser suficiente e pra coisas mais simples, aplicações mais simples do cotidiano, você consegue utilizar bastante coisa de forma gratuita, tá? E se valer a pena aí, você pode também investir na ferramenta que é bem legal. O nosso primeiro passo aqui é o trigger, né? É o gatilho. Então é o que vai fazer com que... É o que vai acontecer que vai fazer com que essa automação comece a ser executada, né? Então o... O Zapper, ele sempre vai integrar as pontas, né? Então quando alguma coisa acontecer em alguma ferramenta, faça isso acontecer. Então primeiro a gente precisa dizer o que é essa coisa que vai acontecer e em qual lugar. Então a gente vai procurar aqui Notion, né? Então ele tem muitas ferramentas que ele pode se integrar com. Essa lista só vai aumentando. E aí a gente procura o que a gente quer. Se você procurar uma que não aparecer nenhum resultado, quer dizer que não tem ainda disponível. Não significa que necessariamente você não possa fazer uma conexão com o Zapper. Significa que talvez você vai ter que fazer isso de uma outra forma, tá? O Zapper ele aceita também RSS, Webhooks, APIs, ele tem algumas outras formas de integração. Então talvez seja possível fazer mesmo que a ferramenta ainda não seja suportada. Mas tudo vai depender de cada caso a caso, tá? No caso a gente já tem o Notion aqui, já está pronto para a gente utilizar. A gente clica aqui em Notion e ele já vai ser definido como nosso primeiro passo. Então geralmente o nosso primeiro passo vai ser a ferramenta da onde a gente vai trazer os dados e depois a gente vai colocar mais passos passando essa informação para outro lugar. Então quando a gente inclui uma ferramenta nova no primeiro passo, a gente sempre tem que escolher qual evento que vai acontecer. Nem sempre a gente tem todos os eventos que a gente gostaria na ferramenta, tá? Mas a gente tem alguns já que já estão prontos e disponíveis para a gente utilizar. Nesse caso aqui, ele tem esse evento que é quando um novo item for adicionado no nosso banco de dados. Ou seja, no nosso arquivo do Notion, tá? Então a gente vai usar esse evento aqui, é o único que tem também. E a gente então, toda vez que algum novo dado for incluído no banco de dados, né? Ou no nosso arquivo do Notion, que ele entende como um banco de dados, a gente vai iniciar essa automação. Então vou dar um continuar. E agora ele vai pedir para a gente aqui quais são as informações que a gente vai deixar o nosso Notion ser acessado. Então quais são as credenciais da minha conta do Notion para que o Zapper possa se comunicar com essas informações e possa acessar essas informações. Então a gente tem que dar uma permissão aqui para o Zapper poder acessar a nossa conta por meio da nossa credencial. Como se fosse uma autenticação que a gente faz quando a gente cria uma conta usando o Gmail ou Facebook. E a gente permite que aquela aplicação utilize os dados da nossa conta, tá? No caso do Notion, existe uns passos um pouco mais diferentes do tradicional quando você conecta outras ferramentas aqui no Zapper. Eu vou ensinar para você como é que faz, tá? Então primeiro a gente clica aqui. Provavelmente você não vai ver nada aqui. Eu já fiz essa integração, por isso que eu já tenho esse item aqui pronto. Mas vamos fazer do Zapper. Então a gente vai clicar em Connect a New Account, que é conectar uma nova conta. Ele vai abrir essa janela aqui. E aí ele vai ter algumas informações aqui para você ler, que é basicamente o que a gente vai fazer agora, tá? Então o que acontece? Eu acho que por ser novo ainda, ou a forma como o Notion funciona, você tem que criar uma integração ali dentro para você poder fazer a comunicação entre essas duas ferramentas, tá? Então ele fala aqui, para gerar o seu token, Tenha certeza que você é um admin do Workspace, né? Ou do documento que você quer utilizar. Vai em Settings, em Members, Integrations e desenvolver a sua própria integração. Aí você vai abrir o Notion na página de integração e vai clicar na nova integração, vai dar um nome e vai escolher o Workspace do Notion que você quer usar. Então vamos fazer isso na prática, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos deixar essa janelinha aqui. E agora a gente vai lá para o nosso Notion, tá? Lembrando que no Notion é importante você ter lá o seu arquivo, a sua conta, tudo configurado. A gente vai criar uma nova página aqui, a gente vai colocar o nome de Notion-Zapper, tá? Só como exemplo mesmo. E aqui é um arquivo de texto comum, que a gente pode incluir várias informações. No nosso caso a gente vai usar uma tabela, tá? A tabela é a forma como ele vai conseguir pegar dados daqui. Então a gente tem a nossa tabela, a gente tem o nosso primeiro campo, que ele pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar conteúdo. E aqui eu vou escrever conteúdo, exemplo, teste, tá? Só para a gente já ter alguma coisa aqui para na hora que a gente fazer a sincronização com o Zapper, ele já poder puxar essa informação. Beleza. Aí agora, esse é o primeiro passo aqui no Notion. E a gente vai aqui agora fazer a conexão da nossa conta, né? Então a gente vai vir aqui em Settings e Members. Aí a gente vai vir aqui em Integrations, essa última abinha aqui. E a gente vai clicar aqui. Provavelmente não vai ter nenhum item aqui, né? No seu, no meu caso já tem. Mas a gente vai clicar aqui, ó. Develop your own integrations, tá? Basicamente a gente está criando uma integração do zero aqui. Aí a gente vai clicar em New Integration. A gente vai dar o nome dessa integração. Então eu vou colocar aqui Zapper Notion. E aí eu posso até colocar um logo aqui se eu quiser. E escolher qual que é o workspace que está associado. No caso só tenho um. É esse aqui mesmo. E clico em Enviar. Beleza. Ele vai criar essa integração e vai gerar o Integration Token, tá? É importante não compartilhar isso com ninguém, né? No caso aqui não tem problema, que depois eu vou apagar. Então eu vou copiar aqui. E a gente vai lá naquela janelinha. E a gente vai colocar esse Integration Token aqui e continuar, tá? Nesse momento o Zapper já vai conseguir entender qual que é a nossa conta, tá? Mas ainda tem alguns passos para a gente fazer lá no Notion. Então o que acontece? Beleza. A gente explicou para o Zapper como que ele vai chegar no Notion, né? Através dessa integração que a gente criou, que a gente desenvolveu uma integração própria. Mas ele ainda não sabe quais desses documentos a gente quer utilizar, né? Como vocês podem ver eu tenho vários e a gente quer utilizar esse documento aqui. Os dados que vão estar aqui. Então para a gente compartilhar esses dados, a gente vem aqui em cima em Share, Compartilhar. E aqui a gente vai encontrar qual que é o item que a gente quer compartilhar. No caso eu já tinha um, eu acabei criando com o mesmo nome. Deixa eu só corrigir isso para a gente não ter problema, tá? Então eu vou voltar aqui. Integrations. Esse daqui que foi o último que eu criei. Eu vou criar um novo, tá galera? Para a gente não ter problema. Então eu vou criar um outro aqui. A gente vai criar uma nova integração. Vou colocar aqui Zapier, Notion e AsnoCode, tá? Só para a gente poder identificar. Beleza, já criei um. Vou copiar isso aqui. E a gente vai voltar lá no nosso Zapier e vai colocar o nosso passo aqui novamente. De incluir uma nova conta. E a gente vai passar essas credenciais aqui dessa aplicação que a gente acabou de criar com um novo nome. Beleza? Ele já fez aqui o reconhecimento. Vou para o próximo passo. Ok. Agora a gente vai entrar aqui. Deixa eu só mostrar para vocês que a integração foi criada. Zapier, Notion e AsnoCode. Beleza? E aqui em Share, eu venho aqui, clico aqui e eu vou compartilhar esse documento com essa integração aqui. Dessa forma, ela vai ter acesso a essas informações. Então, nada mais a gente está fazendo o quê? A gente está criando uma integração personalizada, dando acesso do Zapier para essa integração. E agora a gente compartilhou esse documento com essa integração. Ou seja, só esse documento que foi compartilhado que essa integração vai ter acesso. E agora aqui a gente vai puxar o nosso database. No caso, ele já encontrou aqui o nosso arquivo Notion Zapier. Se ele não encontrar, você pode tentar dar um refresh, voltar os passos, refazer, para que ele possa atualizar e encontrar esse arquivo. Às vezes pode dar algum problema de sincronização. É só você voltar e fazer os passos novamente. Beleza, tudo certo. Então, vou fechar aqui esses carinhas adicionais. E agora, então, a gente tem o nosso banco de dados aqui, que é a nossa tabela aqui de dados do nosso arquivo do Notion. E o Zapier tem as informações aqui chegando para ele e as conexões feitas. Beleza, esse é o passo número um. A gente tem a conexão feita entre Notion e Zapier. E se a gente fizer um teste aqui, ele vai tentar puxar os dados atuais que ele tem lá. E se a gente olhar aqui, ele puxou um item aleatório e passou os dados que ele conseguiu pegar desse item. Se a gente pegar, por exemplo, o item A, a gente vai conseguir ver que o conteúdo dele é o conteúdo exemplo teste. Então, está realmente puxando essas informações aqui. Esses outros campos ele puxou, mas estão vazios. Então, por isso que a gente não vê nada no item B e no C. Beleza, ele identificou que a gente tem três itens. E a gente tem três itens na tabela mesmo. E um tem o conteúdo exemplo que a gente conseguiu trazer aqui. Então, sim, a integração está funcionando. Então, beleza, tudo certo. Nosso passo primeiro concluído. Então, a gente já está conseguindo fazer com que o Zapier pegue os dados do Notion. E toda vez que tiver um novo item atualizado, esse trigger vai acontecer. Ou seja, toda vez que eu entrar aqui e colocar um conteúdo novo aqui, ele vai disparar esse evento. Agora, a gente pode escolher o que a gente vai fazer com esses dados. Então, ele vai pegar esse dado aqui, esse texto, conteúdo exemplo teste, e vai passar para o Zapier. E o que a gente quer fazer com esse texto? A gente pode fazer um monte de coisa. No caso aqui, você pode pesquisar as aplicações que você vai querer utilizar. Você pode criar automações com mais de um passo. Logicamente que existe uma restrição no plano gratuito. Mas no plano pago, você pode criar mais de um passo e até passar essa informação para mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar o LinkedIn. Então, o nosso objetivo é que a gente coloque um conteúdo novo aqui e o Zapier vai pegar e vai mandar esse conteúdo para o LinkedIn. A gente poderia mandar para outras ferramentas também. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar os dados para o LinkedIn. Então, a gente escolhe LinkedIn. O evento, a gente tem duas opções. Atualizar um perfil de uma conta convencional, de usuário. Então, fazer um post de update lá. Ou fazer um post de uma página de empresa. No caso, eu vou escolher uma página de empresa. A gente vai usar a página do Yes No Code como exemplo. A gente vai dar continuar. Aqui, a gente vai fazer a conexão com a nossa conta. Eu já tenho conexões, mas vamos fazer uma do zero. Clica aqui em conectar a nova conta. Ele vai pedir as informações do seu usuário do LinkedIn. Você vai colocar aqui, vai entrar e ele vai fazer a sincronização. Bem mais fácil do que o do Notion. Então, cada ferramenta realmente vai ter um jeito diferente. Algumas de uma forma mais fácil e outras um pouco mais complicadinha. Mas tudo tranquilo. Dá para seguir. Então, a gente já tem a conexão feita com a minha conta do LinkedIn. E agora, a gente tem uma estrutura aqui que a gente precisa passar alguns valores. Então, qual é a página do LinkedIn que eu vou dar o acesso aqui para o Zapier postar? Vou dar para a página Yes No Code. Beleza. Qual é o conteúdo que eu quero que apareça no meu post quando essa automação acontecer? Ele me traz várias opções aqui. São várias opções que o Notion manda para o Zapier quando faz essa integração. Muitas dessas informações eu não vou precisar utilizar, mas eu vou pegar a informação que é importante para mim, que é o quê? Conteúdo, né? Então, conteúdo. Conteúdo, ele já está mostrando um exemplo aqui. Conteúdo de exemplo teste. Então, ele vai trazer esse campo aqui, ó. Conteúdo e o texto que tiver colocado aqui. Pode ser outras coisas também, tá? Você pode ficar livre para montar essa informação do jeito que você quiser. Aqui ele tem uns campos adicionais. Preview, URL, Image, Title, Description. Eu posso popular esses campos também. E na minha tabela eu posso ter mais colunas. E cada uma dessas colunas ter conteúdos referentes a cada um desses itens também. Tudo como você quiser montar essa receita aqui. No meu caso, eu vou mandar só esse valor mesmo, mais simples. E tudo bem. E você pode atualizar os dados também se você quiser fazer algum tipo de teste. Continuar para o próximo passo, que é testar, né? Então, ele vai poder testar isso aqui. Você pode fazer um teste. E lembrando que quando você faz um teste, se tudo der certo, de fato, esse conteúdo vai ser postado de verdade no seu LinkedIn, tá? Então, tenha essa informação em mente. É que sempre ele vai estar simulando e vai fazer de verdade aquilo que você pediu para fazer. Beleza. Então, a gente vai fazer um teste e revisar se deu certo. Ele retornou aqui que deu tudo certo. Que foi enviado para o LinkedIn. Então, ele mandou aqui, ó. Que foi published, né? Que já publicou. Publicou aqui o texto, o conteúdo, exemplo, teste e tal. E deu tudo certo. Se a gente ver agora no nosso LinkedIn aqui do YesNoCode, inclusive, se você não acompanha, segue lá no LinkedIn também. A gente vai ver que teve aqui, ó. Um post com esse conteúdo, exemplo, teste, tá? Vou apagar esse aqui, né? Logicamente, não faz sentido deixar. Mas deu certo. Então, a nossa integração está funcionando. Beleza. Agora, a gente, o último passo é deixar essa automação pronta, né? E ligada. Então, a gente vai ligar ela. E ela vai ficar ativa. Ou seja, toda vez agora que eu entrar no meu Notion e fizer uma atualização, ele vai identificar como um novo item no meu banco de dados, né? E vai... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele ficou aqui. Notion, Zapier, tá? Tá aqui a nossa integração. Tá ligada. Toda vez agora que eu vier aqui escrever alguma coisa nova, né? Vou colocar aqui. Olá. Ah, este é um exemplo de post. Post feito com Notion e Zapier. Agora, o Zapier, ele vai ficar monitorando. Aquela automação, ela vai ficar passando de 15 em 15 minutos. Ele vai bater aqui e vai perguntar para o Notion. Notion, tem alguma informação nova no seu banco de dados? E aí, ele vai falar. Opa, tem. Tem esse cara aqui, ó. Ok. Então, me passa essa informação. E ele vai lá para o LinkedIn e vai falar, olha, tem uma informação nova. Eu quero que você faça um post aqui na página do ESNO Code com essa informação aqui. Então, o Zapier, ele vai ficar de tempo em tempo verificando se tem atualizações aqui. E ele vai fazer essa postagem automaticamente. No plano gratuito, existe esse tempo, né, de 15 em 15 minutos. Nos planos pagos, você consegue deixar essa verificação acontecer com mais agilidade, mais frequência, tá? E você não precisa fazer nada agora, né? Você só precisa continuar alimentando aqui esse banco de dados, né? Essa tabela aqui no Notion. E ele vai fazer essa automação sempre que tiver atualizações de forma automática. Se você vier aqui e colocar 10 novos itens, ele vai lá e vai fazer 10 novos posts de uma vez só na hora que ele bater aqui, tá? E isso é só um exemplo bem básico, bem trivial do que você pode fazer integrando ferramentas no Code, né? Através do Zapier e também tem outras ferramentas integradoras interessantes que você pode fazer outros tipos de automações. Então, daqui a um tempo ele vai bater aqui e ele vai postar lá na nossa página do LinkedIn. Se a gente olhar agora, não tem ainda nenhuma atualização normal porque existe esse tempo que o Zapier vai percorrer aqui e vai encontrar este item aqui. E recomendo você assistir também o vídeo que eu fiz a conexão entre o Coda e o Zapier. O Coda é um concorrente aí do Notion, é uma outra alternativa para você usar, gosto bastante também, utilizo. E pode ser interessante para complementar os conhecimentos e para você também ver duas formas de fazer conexões com ferramentas diferentes aí como funciona. Sempre vai agregar conhecimento, né? Quanto mais conteúdo, melhor. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like aqui agora e também não se esquece, se você ainda não é inscrito, não quer perder o canal de vista, quer ficar recebendo notificações e saber quando os novos vídeos saírem, né? E quer manter o canal sempre por perto aí, já se inscreve e também ativa o sininho para você receber as notificações. Aqui embaixo eu vou deixar os links úteis para você poder acompanhar e seguir esses tutoriais e acessar essas ferramentas também. E tem vários links interessantes também para você acessar o nosso grupo do Telegram, nosso perfil no Instagram e também acesse o nosso site yesnocode.com.br. Lá tem vários cursos para você que quer aprender mais sobre o universo no code, cursos gratuitos também para você começar a mexer nas ferramentas aí, começar a utilizar na prática mesmo e entrar de vez para esse universo no code. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até agora. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes! No code!